Pois é, cambada, nono disco de inéditas do Coldplay, sucessor do Everyday Life de 2019, disco que eu gosto bastante, fiz até review aqui no canal, eu acho que ele foi um ótimo jeito de fazer um comeback às origens da banda, eu acho que fez de uma forma muito interessante, com momentos bem experimentais assim, que se eu tenho um pesar pra falar desse disco, é que eu acho que deveria se cair mais a fundo justamente nessas novas ideias que eles estavam tentando apresentar ali, em junção com esses elementos clássicos que a gente via lá do primeiro, segundo, terceiro trabalho, e ao mesmo ponto eu acho que também ele ainda fica muito preso a algumas ideias e eu acho que vibe excessivamente colorida e alegrinha do A Head Full of Dreams, mas em comparação àquele disco que não faz jus à qualidade do Coldplay, o Everyday Life é realmente muito bom assim, talvez ele seja um pouco inchado e repetitivo demais, ele podia ter umas duas ou três faixas a menos, que seria melhor, mas por que eu tô falando isso daqui? porque eu acho que um pouco do que eu acho que um pouco do que a gente viu nele, um pouco do que a gente viu um A Head Full of Dreams, talvez algumas coisas boas do que a gente viu naquele trabalho, não foram tantas na minha opinião, mas algumas coisas sim, mais zailoto, lá de trás, até Ghost Stories, coisas que te viu sendo construídas na última década, a gente vai ver aqui remodelado nesse novo trabalho e eu acho que talvez a terra mais arrojado, tá? Vamos lá, o que eu quero desenvolver aqui nesse programa de especulação? Primeira dúvida que eu tenho, que eu quero compartilhar aqui com vocês, se o disco realmente vai se chamar Music of the Spheres, primeiro nome registrado lá atrás em fevereiro, ou Alien Radio, nome que saiu pra essa rádio intergaláctica quando saiu, começou a sair a divulgação, né? Os pôsteres, os mini videozinhos ali do Twitter e tudo, e meio que anunciando a primeira faixa desse disco novo, Higher Power. Por que eu digo isso? Porque ultimamente a gente tem visto tanto na música quanto no cinema, essa coisa de nomes fictícios, nomes fantasia, ou nomes temporários para obras que são muito aguardadas ou muito grandiosas, tem um escopo muito grande por trás, né? E como o Coldplay, a gente viu isso no Everyday Life, tá trabalhando muito com essa ideia de fazer um suspensezinho, né? Criar essa coisa de teorias, sabe? Atiçar o fã com imagens ao redor do mundo, meio que sem saber o que é, pra onde vai, e cara, o que eles estão apresentando, olha que parada louca e tal. Eu acho que com essa ideia, talvez a gente chegue na época do lançamento, não, na época do anúncio de se esses dois vão ser, um dos dois vai ser o nome do disco, ou se eles são só nomes que ajudaram a compor toda a ideia do trabalho, quando sair a tracklist, data de lançamento, quando sair a sinopse detalhando o que eles querem apresentar realmente aqui nesse disco, o que eles querem abordar de temática, de mensagens e por aí vai, esse mundinho que eles estão querendo elaborar aqui. Então, eu acho que ali a gente talvez tenha uma surpresa e tenha um nome novo. Por mais que eu acho que tanto o Music of the Spheres quanto o Alien Radio, eles se encaixam na proposta do que a gente está vendo e pra onde o Coldplay parece que vai se direcionar, tá? E está dentro da ideia também de nomes simples e funcionais para passar a mensagem que o Coldplay usa geralmente nos títulos deles. E eu acho que isso é importante da gente saber o título do álbum, sim, porque ele talvez diga muito do que a gente vai ver na totalidade desse nono disco do Coldplay. Curiosidades aqui interessantes que eu acho que é legal a te comentar e faz, eu acho, cada vez mais link com o que a gente pode ter nesse novo álbum do Coldplay, do que eles estão tentando realmente desenvolver nesse nono disco, que é o seguinte, primeira coisa, quando eles foram lançar a Higher Power, eles conversaram com o astronauta francês, o Thomas Packett, que ele está lá na Estação Espacial Internacional e eles tocaram em primeira mão pra ele como se fosse um mini, um pocket show, né? A faixa Higher Power antes de lançar propriamente a música com o clipe e ela saindo no Spotify e streamings por aí vai. Eu achei isso uma parada legal e faz um link com as temáticas intergalácticas, né? A coisa meio alienígena de falar com outros povos fora da Terra que eles estão querendo apresentar aqui. O outro dessa ideia que eu achei mais foda ainda é que os caras, eles estavam desde 2008 desenvolvendo uma língua, que ela, ao mesmo tempo que ela é meio enigmática no seu visual ali, tem uma coisa meio tribal também, mano, mas é aquela coisa totalmente meio que fantasia sci-fi pra cacete quando tu olha ali, meu irmão. Parece o John Carter de Mars, parece uma coisa meio Star Wars e tudo, puta, é muito maneiro, é muito maneiro. O nome da língua se chama Caótica, desde 2008, da época do Viva La Vida, os caras estão pensando nisso, ou seja, é tempo pra caceta. Dá uma certa aliviada numa reclamação que os fãs da Lady Gaga estão tendo aí com esse álbum, com a divulgação dele, porque eu até concordo que realmente está muito parecido com Cromática. Até o nome do planeta é parecido já que se chama Caótica, que é Caótica de Caótica, né? Mas, ao mesmo tempo, ela não chegou a criar uma língua e traduzir a língua inteira para o inglês, ter a contraparte, né, de uma língua pra outra. Eu acho isso absurdo, porque isso é uma criação de lore e de detalhe tão grande que faz a coisa ficar muito enriquecedora. Mesmo que a gente veja muitas coisas ali um pop mais padrão, né, mas, pelo que eu apresento na primeira música, eu acho que, pelo menos eu tenho esperança de que esse disco vai ser realmente uma coisa mais diferente. Ok, eu entendo que os fãs da Lady Gaga ficam meio bolados, porque tá muito parecido. É até uns símbolos que usam no final do clipe, que eles estão usando também em cartazes, as cores são parecidas e tudo. Mas quando você vê os hologramas ali dos aliens no clipe, o visual da banda que eles estão fazendo, eu acho que as coisas vão pra outro lado. Até porque, mais do que a gente ficar puto com isso, eu acho que a gente tem que pensar no ponto de que é legal cada vez mais ter artistas como a Lady Gaga, como o Coach Play, como o Touch One Pilots, o Ghost, o Bring the Horizon, que tem pensado na música, não só pelo ponto de vou fazer um álbum pra poder sair turnê e, sabe, apresentar mais 12, 13, 10 faixas novas para as pessoas, mas é isso, sacou? Por mais que o grosso, o importante, seja realmente a música que eles estão fazendo ali, mas eu acho que se eles têm esse nível de preocupação de criar todo um mundo em volta e conectar cada vez mais o público, o público se sentir parte daquilo que a banda tá fazendo pela essa questão de pesquisar em sites, de tentar entender uma língua nova e por aí vai, eu acho que isso faz parte das bandas que estão sendo as grandes bandas da atualidade. As bandas que estão criando um fandom muito, eu acho que, próximo e fiel justamente por causa dessa questão de interatividade. Agora, eu vou citar pontos aqui, coisas que até citei já reagindo, mas é porque eu quero complementar e ir fechando já essa ideia do que pra onde que esse disco ele pode caminhar, porque definitivamente a gente vai ter um álbum que ele vai pegar tudo que eles vieram trabalhando na última década de Miles Eiloto lá atrás, Ghost Stories, Head Full of Dreams, agora o Everyday Life, de questão, acho que principalmente o Everyday Life, questão de mensagem, de você tá falando ali com quebrar as barreiras, sabe? Um mundo sem fronteiras, sem preconceito, sem discriminação, aceitando todos os povos, eles estão querendo colocar isso numa escala universal, que a mensagem de amor, de compaixão, de união entre os povos, entre o próximo, sabe? Talvez o universo compartilhe com isso, porque a gente não pode compartilhar entre a gente aqui. É o que me parece, pegando principalmente pela letra de Higher Power, você vê o visual deles também, parece uma reimaginação do que eles apresentaram no Miles Eiloto, do que eles apresentaram no Head Full of Dreams, aquela coisa meio fosforescente, colorida, só que ele parece mais cósmico, mais intergaláctico. E quando a gente pensa também na ideia de música que a gente viu em Higher Power, eu acho que a gente vai ter uma abordagem que aí eu quero voltar de novo no Everyday Life. Se eu falei que lá ele estava muito refém do Head Full of Dreams, aqui eu gostei de como foi feito, porque me fez parecer os momentos introspectivos, tanto do Ghost Stories, quanto do que eles conseguiram fazer, suando meio estádio, meio gigante, meio pro povão do Miles Eiloto. Em algumas músicas, quando eles assentam o tom, quando eles fazem as coisas mais calmas, tem aquela coisa meio esquisita, meio deslocada do Coldplay do início de carreira, mas ainda assim parece ser mais acessível. E aqui, por eles trazerem essa estética que eu comentei lá, que é algo mais pós-punk, que é algo que o Coldplay meio que flertava no começo, mas não exatamente abraçava ou caía de cabeça. E é um gênero que parece que ele está se tornando muito na moda de novo, e muito, eu acho que, compatível com as temáticas que as pessoas estão querendo falar hoje em dia, sabe? De um pouco de insatisfação com os rumos que o mundo está tomando. E ao mesmo tempo que o pós-punk, ele também tem uma coisa muito de falar com o eu, com o íntimo. As duas coisas, é você falar com o Coldplay antigo, lá de trás, e você falar com o Coldplay, mas realmente que quer se comunicar com todos os elos do planeta da última década. Eles tentam alguma coisa disso também, naquele EP, o Kaleidoscope, que tem uma música chamada Aliens, e que visualmente a imagem de capa parece muito, os traços dos recortes da roupa também, eu acho que o como que eles estão ligando esse futuro próximo deles é muito interessante. E por esse primeiro single vir desse jeito, ele não soar tão megalomaníaco, ele não soar tão... Que até é uma coisa que eu acabei não citando, e eu acho que é importante citar. O Coldplay, se você pegar a última década, a gente teve... Vamos pegar do Viva La Vida, que é encerrando a década anterior. Mas a partir dali o Coldplay falou assim, olha só gente, a gente quer dominar o mundo. O disco seguinte, Miles Ayloto, abrindo a década, foi o disco que fez isso, e fez o Coldplay virar banda do povão. A banda que realmente fazia a galera pirar, assim, sucesso de rádio, monumental, monstruoso e tudo. O disco seguinte, ele sentiu que ele precisava fazer algo mais introspectivo. Ghost Stories. O que vem logo em seguida, a Head Full of Dreams, é o Miles Ayloto na versão mais histriônica possível. E a questão de como fazer um show, era ainda mais, eu acho que, encorpada. Que foi o único show que eu ouvi do Coldplay. Foi na turnê do Head Full of Dreams. E era aquela coisa da pulseirinha colorida, que eu falei assim, caralho, é muito foda aquilo. Mas, parecia que era música, servia mais para o fim do espetáculo. E é uma coisa que, por isso que eu acho que esse álbum, ele, assim, sabe? Ele, todo momento, ele quer agradar demais, ele quer ser hiper a todo momento. Everyday Life, de novo, eles sentiram que a coisa precisava voltar a ser... Eles precisavam tomar o controle das rédeas de novo e fazer algo mais particular, novamente. Então, aqui a gente vai ter outro disco que ele vai, de novo, jogar as coisas lá em cima. Só que, principalmente por eles trabalharem aqui nesse álbum com o Max Martin. Não sei se vai ser em todas as músicas, mas se for como Everyday Life em algumas músicas, a gente vai ter um cara que é um mega produtor de pop. O cara que já trabalhou com Best Boys, Britney, Katy Perry, Taylor, Ariana Grande, The Wicked. E mais um exército monstruoso de sucessos do mundo pop da última década, dos últimos 20 anos, talvez, aí, né? O lance é que ele entende, também, como fazer algo que seja muito cativante, mas que tenha uma pegada nova, diferente. E eu acho que o Coldplay, com essa ideia de vagar pelo universo, tanto tematicamente, quanto visualmente e sonoramente, porque até essa ideia pós-punk e esse som meio desconstruído, ele tem uma coisa meio ali, realmente, como se ele fosse um resquício de uma mensagem que estava vagando por aí, e meio que uma sonda buscou e tudo, tem uma coisa que não parece que é terráquea. E aí, eu quero ver como eles vão colocar isso dentro do show deles. Mas, isso que deve ser o espetacular, eu acho que, principalmente, a gente, esse tempo todo, em casa, sem ver show, sem ter festival, o que o Coldplay vai fazer voltando, lembrando que eles iam tocar no Rock in Rio, eles iam ser headliners e, provavelmente, continuem se mantendo assim. Cara, a gente vai ter algo, eu acho, que é aquele tipo de show que o Coldplay já mostrou, mas que aqui vai estar num nível, talvez, até acima. Falar, cara, por isso que a gente, se não é a maior banda do mundo, top 3, top 5, tipo, é uma parada assim, de tirar seu fôlego, de você ter uma experiência única. Tudo isso aqui que eu comentei, é todo o grau de expectativa e as primeiras coisas que a gente pode confabular sobre esse nono disco de inéditas do Coldplay. Ok, obviamente, quando sair outro single, eu vou fazer outro reagindo aqui, e quando sair mais coisa aí, vamos ver se, com mais informação e tudo, a gente comenta mais coisa, né? Até porque eu acho que ainda vai demorar pra sair esse álbum, não deve ser uma coisa rápida, não deve ser, pum, do dia pra noite, ser anunciado e sair no mês seguinte e tudo. Tá? Cambada, foi isso, aqui foi outro, especulações, aquele programa de expectativas sobre o álbum do caso, novo, mas ainda sem título, Music of the Spheres Alien Radio. A gente não sabe ainda, mas o novo disco do Coldplay. Se você gostou desse programa, não esquece de se inscrever, de assinar o canal, de compartilhar com amiguinho, família, com todo mundo que você gosta, comenta aqui embaixo, dá sua opinião. E segue a gente aqui embaixo, tá os links, meu, do Luan, cobrou, marcão, todo mundo que ajuda o canal. Esse foi outro videozinho, aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau, fui!